Olá pessoal do YouTube Está sendo difícil gravar vídeo nessa cidade Como vocês podem ver, eu já estava preparado para sair para gravar vídeo e... Chuva! Desde que eu cheguei nessa cidade, está chover, está chover Uma chuva só que dá uns 20 minutos para a pessoa andarem e depois voltar a chover Então, hoje é o meu último dia nessa cidade E na verdade eu não consegui gravar o vídeo que eu prometi para vocês Mas já havia gravado algum lugar daqui da cidade para juntar com o vídeo que eu iria fazer Então vou deixar essa parte que eu já gravei para vocês poderem assistir E para poderem conhecer um bocado da cidade de Shimonio, tá bom? Estou muito triste porque eu vi com o objetivo de gravar um vídeo super, super nice para vocês aí Então pessoal, fica aí se deliciando com algumas partes daqui da cidade de Shimonio Sei que não é muito, eu gostaria que fizesse mais do que o que eu vou postar aqui hoje Mas as condições climáticas não favoreceram para eu poder fazer algo melhor Então vejam só, já está chovendo Só para você ter ideia, reparem só aqui em cima desse teto aqui Já está a rebentar uma chuva E é isso pessoal Fique aí acompanhando algumas partes que eu gravei aqui na cidade de Shimonio E a chuva só está a aumentar, só está a aumentar E é isso, tá bom? E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.